Desde protagonistas que tinham um talento muito raro pra espada, mas ainda assim eram amaldiçoadas, até aquelas cavaleiras que faziam de tudo pra ganhar dinheiro. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mão rosa, onde as protagonistas são guerreiras. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe mais um vídeo pra gente comentar uma lista que está há muito tempo aqui parada e eu não fazia vídeo, eu fazia novos roteiros e aí, que sim, fui deixando que são histórias onde as protagonistas ou são guerreiras que vão pra guerra ou que são cavaleiras ou são espadachins experientes, né, que manejam espadas. Então todo esse grupinho tá presente nas histórias de hoje. Se você ainda não é inscrito, eu não sei o que você tá fazendo por aqui sem ser inscrito, então já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder vídeo quando sair, porque assim, eu estou tentando manter uma frequência semanualmente, vídeos de vídeo, mas, né, tem vezes que não vai, tem vezes que vai, às vezes dá tempo, às vezes não. Então, né, vida adulta agora é isso. Eu comecei, eu tinha 18 anos, né, também já era adulta, mas agora eu sou mais. Sendo longas, vamos pra primeira história desta lista, que é The Way That Night Lives a Lady. Ou, numa tradução livre, a maneira como esse cavaleiro vive é como uma dama. Ele tá com 23 capítulos traduzidos, não sei se essa obra foi dropada ou se parou de ser traduzida, faz um tempo já que não tem capítulos sendo atualizados, mas, assim, quando eu li ela era boa, Então, se você tem, né, facilidade com espanhol ou até mesmo inglês, quiser procurar mais capítulos além desses 23, então eu aconselho você aí, porque ela é, assim, boa. A nossa protagonista é a Lucifela. E ela foi traída na sua primeira vida pelo Khalid, foi morta, e ela reencarna como uma nobre senhorita de um império poderoso. No passado, ela era a Estelle, que era uma guerreira, uma espadachinha muito boa, e aí ela teve a sua cidade natal destruída, porque ela foi traída pelo seu melhor amigo, e aí quando ela recobre a consciência, ela tem esse choque de que, né, a sua antiga casa foi totalmente destruída, porque ela acabou sendo morta, traída pelo seu amigo, que a entregou para o outro império, né, com quem eles estavam brigando. Nessa vida, a nossa protagonista ainda quer empunhar a sua espada, então ela vai correr atrás, né, de informações sobre o que aconteceu com sua terra natal, se sobrou alguém sobre seus amigos, que também estavam procurando ela, né, que acabaram. Eu não sei se eles sabem que ela morreu, né, porque ela foi traída, né, mas ainda tem gente procurando por ela, que aguarda o seu retorno, então tem todo esse conflito. Daí tem o conflito do romance. Mas Zedek, eu não sei se pronuncia assim, ele é o protagonista masculino, e ele, para receber a sua herança, o termo do contrato diz que ele precisa se casar com a filha do conde, a Idine, que por acaso é a nossa protagonista, que pegou aquele corpo ali, recobrou a consciência, e ela tá tipo, que vai dar casamento, que eu tenho que saber como é que tá a minha cidade natal, que foi destruída, e a guerra, e, sabe, eu preciso me vingar da pessoa que me traiu, eu não vou deixar essas pessoas impunes, então, ao mesmo tempo que ela tá correndo pra longe do romance, tem o outro personagem que vai precisar puxar ela pro romance, pra falar, viu, eu preciso que você case comigo, assim, tipo, a gente não se gosta, não se gosta, ainda, mas a gente precisa se casar, então tem tudo isso nessa história, eu gosto bastante dela, gosto do traço, só que, assim, faz tempo que ela não é traduzida, então fica aí a teu critério, você ler ou não ler. A segunda indicação é remissente a dois, e aqui a gente tem problemas, tanto quanto a gente tem coisas boas, então é uma história que aí você coloca na balança, vê se você vai ler ou não. Então, eu gostava muito dela no começo, ela é perfeita no começo, mas ao decorrer dela, eu acho que o autor pesa um pouco na mão e ele vai errando. Ela tem 100 capítulos traduzidos pro português, então é bastante coisa. A nossa protagonista é a Anna Hobson, e ela está lutando para levar a vitória para seu império, mas em uma batalha, ela acaba encontrando o Warhead, que é o protagonista masculino, por quem ela tem tanto ódio e tanto amor, e ela está em um conflito interno muito grande. Ela prefere morrer após perder a luta pra ele, e ela promete que se eles se reencontrarem na próxima vida, ela, em vez de ser sua inimiga, será a sua espada. Acontece dela voltar pro tempo, então ela volta quando ela era criança, e aí a gente começa a conhecer sobre a vida dela, que fez ela abandonar a sua família e ir pra outro império, atrás de outra pessoa que lhe deu o poder pra ela assumir a liderança dos exércitos. O que a fez sentir todo esse ódio pelo protagonista masculino, a gente começa a entendê-la por dentro. Aqui a gente também tem a temática de que ela vai pra uma academia, ela vai estudar a arte das espadas, ela vai fazer amigos, ela vai pra uma aventura, a gente vai descobrir que ela tem outros poderes, que talvez ela tenha uma descendência, ou ela seja uma deusa. Então a gente tem muitos mistérios rondando essa história. Os problemas dessa história, o começo dela é incrível, a arte é maravilhosa. Não sei se foi por motivos de quebra de contrato, algum acidente, ou troca de artista, alguma coisa, mas provavelmente foi a troca de artista, né, a consequência foi a troca de artista, é que o traço muda, e ele decai. O traço é muito perfeito no começo da história. A emoção que ele passa através dos desenhos, as lutas de espada, toda a composição de cores é muito bonito. E aí ele decai bastante, a gente consegue ver, é perceptível. Sabe aquele protagonista masculino que era sexy, bonito, misterioso, sombrio? Todas essas qualidades que a gente pegava ao olhar o desenho no começo da história, ele se perde. Ele se transforma num personagem banal que nem bonito é, só pela perda da essência do criador original. Esse é um problema. Eu sei que tinha mais alguns pontos nessa história que eu queria trazer pra vocês, só que eu não anotei. E faz muito tempo que eu li essa história. Eu não lembro agora quais eram esses pontos pra trazer pra vocês, e por que que eu não gostei do decorrer da história, o que que estava acontecendo. Eu não sei se é a interação entre os personagens, se é o ritmo, eu não lembro. Mas teve alguma coisa nessa história que me desanimou à medida que eu fui lendo. Porque talvez o começo seja tão incrível, tão bom, que aí a história não consegue acompanhar esse ritmo, e aí você desanima. Leia o primeiro capítulo pra você ver. É muito assim, misterioso, muito tenso aquele primeiro capítulo. Você fica se perguntando qual é o atrito entre esses dois personagens, que ao mesmo tempo se amam e se odeiam. Fica aí novamente pra você decidir se você vai procurar essa história ou não. O próximo Man Hoa é muito bom, que é Cavaleiro da Flor Congelada. Quando eu fui ler essa história, assim, eu me surpreendi demais, porque ele era muito bonito, a história era bem contada. Tinha, assim, clichê que a gente gosta, e romance, e tudo assim que, tipo, chama a atenção pra pessoa que gosta de romance de época. E ainda a protagonista é muito foda na espada. A nossa protagonista, ela tem uma maldição, que já vem de muito tempo atrás da sua família. Nenhum dos integrantes, sejam seus tios, sejam seus avós, sejam seus primos, ninguém conseguiu quebrar essa maldição. Então ela não tem esperança de que ela vá conseguir isso. Até que ela doa sua espada, ela oferece sua vida para o príncipe, né, faz com que ele se transforme no próximo imperador, cuida dele, cuida da segurança dele, e aí o imperador atrai, matando ela. Quando ele mata ela, ele diz que está a matando por ela ter uma aparência repugnante. Porque é isso que é a maldição dela. Ela tem uma aparência horrível. Por quê? Porque ela começa a desenvolver uma técnica de espada que a transforma em um ser feio. Porque se ela não aprender essa técnica de espada, ela irá morrer muito prematuramente, assim como aconteceu em vários outros membros da sua família. Quando ela está morrendo, ela quebra a maldição dela. E ela se transforma na verdadeira essência, né, da sua beleza. Tanto o exterior como o interior se juntam pra mostrar quem ela é realmente. E aí ela está morrendo e volta no tempo. E agora ela já sabe o que ela precisa fazer pra quebrar a maldição e em quem ela não deve confiar. O interessante dessa história é que eu não estou lembrada se ela trata de vingança ou não. Se eu não me engano, essa é uma obra que me marcou pela questão de que ela não fala sobre vingança, sobre se vingar, porque, afinal de contas, isso pode trazer mais destruição do que bem. E não destruição no sentido de destruir ela mesma, mas de destruir o império, de destruir outras coisas que são preciosas pra ela, a família dela. Então ela não pensa na vingança, ela apenas pensa em se afastar do príncipe, né, pra que ela não tenha nenhum problema. É um personagem que aparece no começo da história e, assim, ele me chamou muito a atenção. Eu acho que ele será o próximo imperador. Eu não sei se eu vou achar a imagem dele, mas ele aparece lá quando ela está tentando quebrar a maldição. Cara, eu gostei muito daquele personagem, porque ele é, assim, muito, tipo, imprevisível, sei lá, isso surgiu e aí não sabia quem que ele era, não sabia o que ele estava fazendo. Eu gostei daquele personagem. E aí a interação que ele tem com a protagonista feminina também, curti, não sei se tipo os dois. Ah, eu acho que é mais a questão de amizade ali mesmo, porque a gente tem uma outra opção pra gente tipar. E é muito boa essa história, se você ainda não conhecia, tá? A próxima indicação é um cavaleiro vermelho não segue cegamente o dinheiro. Confesso que no começo da história, eu quis dropar ela, porque não era tanto gênero que eu estava buscando pra ler. Mas aí eu avancei um pouco mais e, no fim, a história se tornou um pouco mais gostosinha de ler. Não é uma história sensacional, como, por exemplo, a anterior que eu indiquei pra vocês, mas é uma história com essa temática, onde a protagonista, ela é uma espadachim. Ela se tornou uma espadachim pela necessidade de sobreviver, era o que ela queria fazer, mas ainda assim ela precisava de muito dinheiro. E na sua primeira vida, ela percorreu um caminho onde ela fazia tudo por dinheiro, inclusive tirar vidas. No final dessa vida, ela é descartada, mas ela consegue voltar no tempo. E agora, por mais que ela tenha inúmeras dívidas, ela não vai viver em busca do dinheiro e ela vai viver mais honrosamente, porque ela quer ser uma cavaleira. Só que todos a sua volta veem que ela não consegue ser uma cavaleira, ela não pode ser, por causa da sua ética, por causa da sua conduta. Porque um cavaleiro, ele é, na sua essência, leal. E ela só pensa em dinheiro. Será mesmo que ela precisa ser uma cavaleira? Será que é isso que vai tornar a segunda vida dela significativa? Ela é boa essa história? Ela é, só que ela não é tão incrível, por exemplo, quanto a próxima indicação que eu vou dar pra vocês, que essa sim é maravilhosa. Mas essa sim, ela é mais suave, na minha opinião. Ela não é, sabe, tão de impacto, mas ela também não é ruim. Mas, assim, não é tão bom, na minha opinião, porque ele avança bem rápido. O protagonista masculino, que provavelmente é aquele de cabelo vermelho, ele se aproxima demais do protagonista de uma forma que tá, tipo, tá apaixonado. Como que você se apaixonou, entendeu? E pra gente fechar as indicações de hoje, eu trago aqui Cego Pelo Sol Poente. A sinopse é extremamente vaga, você não vai tirar nada lendo a sinopse, mas, basicamente, é uma história onde a protagonista feminina é a Hildegard, e ela é uma incrível guerreira. Ela vai pra guerra, ela lidera exércitos, só que ela tem uma maldição. A gente não consegue entender muito bem no começo da história o que está acontecendo com ela, se é uma doença, se é uma maldição, porque ela sente uma dor excruciante. Se eu não me engano, quando anoitece, tem um período que ela sente uma dor excruciante. E aí ninguém conseguiu curar ela, eles já trouxeram muitos médicos e, sabe, não funcionou nada. E ela tem meio que essa maldição por ter exterminado a vida de milhares de pessoas de um reino, que é a parte norte que eles dizem que foi exterminada, e aí tem até preconceito com as pessoas do norte por causa disso. E aí vai surgir o protagonista masculino, a gente vai começar a história pelo ponto do protagonista masculino, que é o Erkin. E ele é chamado pra curar a protagonista feminina dessa doença, dessa maldição, e tirar ela desse estado. Só que ele tem intenções que a gente também não entende, porque não é proposital a gente não entender. É construído pra que com o tempo novas informações sejam reveladas. Então a gente fica assim, tipo, você tá ajudando, mas será que você tá ajudando porque você quer ajudar, ou porque você tem segundas intenções muito mais misteriosas, assim, do tipo, hum, quer se infiltrar na casa do inimigo. Ele não sabe quem que ele tá curando, porque afinal de contas a nossa protagonista se disfarça de Sarah e começa a interagir com ele. E é bem interessante porque a gente vê que ela não tem tato nenhum pra relacionamento. Sejam eles amizades, sejam eles amores, porque ela cresceu na guerra. Então ela é muito fria e ela não entende muita coisa que acontece. Do tipo, o cavalo tá morrendo. Deixa ele morrer. Entendeu? Porque ela é assim, direta, curta, entendeu? Ela não tem essa coisa de frufruzinho da vida, né? Que exige que a gente seja um pouco mais simpático com o próximo. Mas sim, essa causa mais emoção, eu aconselharia você lê-la no lugar das outras. Na verdade é essa e aquela lá que parece muito Frozen. Sabe? É muito boa. Essas duas, assim, acho que são as melhores dessa lista. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final dele. E eu vejo você pro próximo. Então eu fui.